O pato Vinha cantando alegremente Quém, quém, quém Quando uma rapa sorridente Pediu para entrar também no samba Ai, eu canso Gostou da W também Quém, olha o bruxo e diz assim Vem, vem Que o quadro é tudo em cara bem Muito bom, muito bem Na pera da lagoa Foram ensaiar para começar O Tico-Tico Novo Bar A voz do pato era mesmo desacato Jogo de cena com o canso Era mato Mas eu gostei no final quando caiu na água E saiu do vocal Quém, quém, quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém Quém, quém, quém O pato Quém, quém, quém ! Muñoz Opa, tu, vinha cantando alegremente Quém, quém, vai no marco sorrido A gente pede um para entrar também No samba, no samba, no samba Eu canso, gosto da W também Quém, olhou pro seguinte e disse assim Vem, vem, que o quarto é ficará bem Muito bom, muito bem Na perota, logo, foram ensaiar Para começar, o tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo de sacato Jogo de cena com o bicho era mato Mas gostei no final quando caíram na água E saindo do vocal Quém, 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 quém Quém, quém, quém Quém, 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 quém O pato